Quando eu te ligar cantando aquela velha canção Não diga que estou enganado, estou resolvido Vou dar férias pro meu coração Confesso que fiquei magoado, eu fiquei zangado Mas agora passou, esqueci Eu não vou te mandar pro inferno porque eu não quero E porque fica muito longe daqui Quando eu te ligar cantando aquela canção Pra te desnortear, te ferir com carinho É pra fazer doer no seu ouvido a nota melhor do nosso amor Quando eu te ligar cantando aquela canção Não diga que não sente nada É pra fazer doer no seu ouvido a nota melhor do nosso amor Alô, 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 amor Alô, 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 amor Quando eu te ligar cantando aquela velha canção Diga que estou enganado, estou resolvido Vou dar férias pro meu coração Confesso que fiquei magoado, eu fiquei zangado Mas agora passou a esquecer Não vou te mandar pro inferno porque eu não quero E porque fica muito longe daqui Quando eu te ligar cantando aquela canção Pra te desnortear, te ferir com carinho É pra fazer doer no seu ouvido A nota melhor do nosso amor Quando eu te ligar cantando aquela canção Não diga que não sente nada É pra fazer doer no seu ouvido A nota melhor do nosso amor Alô, 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 amor Alô, 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 alô Eu posso te fazer feliz Feliz, me sentir tão bem Eu posso te fazer tão bem Eu sei que isso eu faço pra Roubar-te um beijo no salão Girar sem perder o chão Não vou deixar você cair Cintura, leve a minha mão Verdade, uma ilusão Vinda do coração Verdade, seu nome é mentira Eu posso te fazer ouvir Milhões de sinos ao redor Eu posso te fazer canções O amor soa em minha voz Eu posso te fazer sorrir Meus olhos brilham para ti E os pés já sabem onde ir Ninguém precisa decidir Verdade, uma ilusão Vinda do coração Verdade, seu nome é mentira Verdade, uma ilusão Vinda do coração Verdade, seu nome é mentira Verdade, seu nome é mentira Verdade, seu nome é mentira Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Cada vez que vi você chegar Me fazer sorrir e me deixar Decidido eu disse nunca mais Mas, novamente estúpido provei Desse doce amargo quando eu sei Cada volta sua o que me faz Vi Todo o meu orgulho em sua mão Deslizar, cispar, tifar no chão Eu vi o meu amor tratado assim Mas, basta agora o que você me fez Acabe com essa droga de uma vez Não, não volte nunca mais pra mim Acabe com essa droga de uma vez Não, não volte nunca mais Eu, toda vez que vi você voltar Eu pensei que fosse pra ficar E mais uma vez Falei que sim Mas, já depois de tanta solidão Do fundo do meu coração Do fundo do meu coração Não, não volte nunca mais Mas, se você me perguntar Se ainda é seu Todo o meu amor eu sei que eu Certamente vou dizer que sim Mas, já depois de tanta solidão Mas, já depois de tanta solidão Do fundo do meu coração Não, não volte nunca mais pra mim Acabe com essa droga de uma vez Não, não volte nunca mais Não, não volte nunca mais Não, não volte nunca mais No fundo do meu coração Não, não volte nunca mais Acabe com essa droga de uma vez Acabe com essa droga de uma vez Não volte nunca mais No fundo do meu coração Não volte nunca mais